Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Inesquecível o jeito que ela usa a boca Tô viciado na pegada da garota Ela me joga na cama, rasga minha roupa Pula por cima, rebola com força A malandra me levou pra cama Deu chá de transe e levou minha grana A malandra me levou pra cama Ela foi embora e me deu chá de transe Ela foi embora e me deixou sozinho Por isso apertei o play com os amigos Vamo pra noite onde tem baile Falarinha, fala você Vamo colar Calça no Murilo e na LT Veio com o beat agressivo Ela desceu até o chão Eu esqueci minha ex porque ela me deu um gelão Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Tô namorando com uma mina Só que eu acho que não dá mais certo Nós terminamos por aqui Chega, acabou o perreco Eu amo ela e ela me ama Só que esfio a cama O fogo que tinha antes acabou Por causa dos filmes do perreco Discussão e a radiação Que fez tudo isso se derramar no chão Hoje eu acelero igual massa Troquei o cinema e nosso passeio na praça Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Pelas bebida MD Garrafa de Jack de ano gelada Então só tu grave que é o Murilo e o LT Se essa estoura acho que passa na TV Mófita tá na voz do GP e do SP Se o Bruno e o Gola, o Xandex, o Polo Becker Essa é a vibe do meu bondão É zona norte então segura o refrão Tô com quatro putas de BM na Fernão Tentando esquecer minha ex que é mó tira seu Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Nunca se luta na mão de vagabunda Ela é assim, sentimento, só pode lutar Eu me apaixonei por um jogueiro Essa é a visão, é o maloca, é o rinhã, é o GP Na contrama do mundão Aí, se tocar já sabe É o Samuel Henrique do Funk, tá? Só respeite e se inscreve no canal Aê!